Tem novidade no transporte coletivo da Grande Floripa. A partir de hoje, usuários das linhas da Estrela têm um novo cartão de passagem. O Alis Amaro foi lá para entender como é que está funcionando. Mais prático, mais seguro também, né? Vai ajudar com certeza muita gente. Pegar busão todo dia, a gente sabe que não é fácil. Todo dia, todo dia. Segunda a sábado. Não é fácil. Eu estou gestante, tá? Então não é fácil. A gente tem essa correria, ônibus lotado, é bem corrido. Mas calma, Clara, porque tem novidade para facilitar a vida do usuário do transporte coletivo. As linhas da Estrela agora passam a contar com um novo cartão de transporte. Mais tecnologia, proteção antifraude e tranquilidade para o passageiro. Vem num passo seguinte de tecnologia, de melhoria de tecnologia, de facilidades, não só para as empresas, para a Estrela especificamente, mas também para os usuários, né? Muitas novidades vêm com isso e facilidades para a utilização do transporte público. A ideia é que o usuário tenha muito mais facilidade na compra de créditos, no seu deslocamento. Para o usuário, através de um aplicativo, ele vai poder fazer tudo isso. O cartão antigo, por enquanto, continua valendo. Mas o usuário já pode se dirigir aos postos de atendimento para fazer o novo cartão. Bom, já estou com o meu cartão novo em mãos. Isso porque do meu cartão antigo já fiz o novo, os créditos transferiram automaticamente. Vamos ver se ele já está funcionando, então. Vamos passar aqui na catraca. Liberado, passagem paga, novo cartão da Estrela funcionando. Quem tem cartão do idoso e de estudante também já pode fazer a troca. E os créditos também são transferidos automaticamente. Daiane é estudante universitária, mora em São José e estuda em Florianópolis. Gostou da novidade nas linhas da Estrela. Bem melhor, porque eu sempre esquecia de trazer dinheiro de papel. Hoje em dia a gente não usa mais dinheiro, usa só o Pix. Aí eu tinha que sempre ir, pegar dinheiro no banco e trazer. Em breve o novo cartão vai permitir ainda mais facilidades, como recarga por aplicativo e outros serviços que vão dar ainda mais conforto para o usuário. Carregar o cartão assim, quando você está ali, tem um tempinho, vai facilitar muito. Muito mesmo.